No último dia 13, Santo Antônio era só festa. O aniversário de 115 anos do município foi comemorado numa sessão solene por iniciativa do vereador Frank Luiz. Na oportunidade, ele falou da importância do município no contexto social e histórico. Parabéns a todos os munícipes da cidade de Santo Antônio e Lévia Gé por mais um ano de 115 anos de participação política dessa cidade que hoje vem completando e ao decorrer de todos esses anos de vida da população, das usinas açucareiras, do carnaval, enfim, de toda a área cultural de Santo Antônio. Santo Antônio hoje abrange quase 12 mil quilômetros quadrados e é uma cidade muito extensa. E hoje nós comemoramos essa emancipação política junto com a Câmara Municipal, com a prefeitura, com a paróquia, onde a festa começa no dia 11 e acaba no dia 14 junto com todos os munícipes de Santo Antônio, todos os cidadãos de Santo Antônio e quem ganha com tudo isso é a população. Hoje a cidade recebeu várias pessoas ilustres como o secretário da Casa Civil, o deputado Wilson Santos, o deputado Romualdo Júnior. Quem também esteve presente à solenidade foi o deputado estadual Romualdo Júnior. Ele recebeu a comenda Rondon e falou da importância do município no contexto histórico de Mato Grosso. Saiu daqui gratificado e das comendas que tem, dos títulos que já recebi, e esse eu vou guardar com muito carinho. Eu considero o levegério, o berço de Mato Grosso, o berço histórico, o berço de criação. É uma cidade que todos nós, independente de poder, temos que respeitar. Eu admiro muito a história desse município e lá na Assembleia temos trabalhado no sentido de ajudar a administração do Valdir, atendendo os senhores vereadores, buscando recursos fundamentais para fazer os investimentos de infraestrutura. E teremos parceiro na Câmara Municipal nessa luta que é a revisão territorial. Eu acho que mexer nos marcos que Rondon põe é desrespeitar a história de Mato Grosso. Nós não podemos perder divisas desse município, praticamente para oito ou nove vizinhos que fazem parte da estrutura territorial do município de Santo Antônio Levegério. Representando o governador do estado, o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, participou da sessão solene e também foi homenageado com o título de cidadão santantoniense. Na oportunidade, o chefe da Casa Civil anunciou duas obras importantes para o município, a continuação da duplicação da MT-040 e a revitalização da principal entrada do município. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui hoje, recebendo o título de cidadão santantoniense, concedido gentilmente pelo vereador Franklin, que é uma honra para mim. E trazendo também algumas já informações do governador Pedro Taques, trazendo a primeira notícia para Santo Antônio, que é a recuperação da travessia urbana da avenida aqui de Santo Antônio. Para nós é uma satisfação, para nós do governo estarmos aqui hoje, e o governador Pedro Taques tem por Santo Antônio um carinho especial, uma consideração relevante, é a terra de Rondon, não é isso? Então, para hoje é um dia festivo para Santo Antônio e para toda a cidade.